Início da tarde, acidente na subida da Serrinha, aqui em Siderópolis, envolvendo quatro veículos a princípio. Este veículo que está estacionado aqui, descendo em direção a Siderópolis, um outro veículo que está sendo já colocado no guincho, que está bastante danificado na parte da frente, o veículo, não é? A gente observa nas imagens do Nilson Carioca, os curiosos aqui à nossa esquerda. Deixa eu conversar com o rapaz aqui, para ver se ele consegue me dar uma pista. Por gentileza, claro, sem comprometer você, até porque não é uma informação oficial, mas pelo que o pessoal comentou aqui, como é que teria acontecido o acidente? É o Açaveiro, né? Estava descendo e ia entrar naquela rua ali, o Corolla Branco estava subindo. E quando a Açaveiro foi entrar, nessa direção, o carro preto foi tentar ultrapassar. Bateu no Açaveiro, a Açaveiro girou e pegou no Corolla Branco. Está na parte de baixo lá. Muito obrigado. Seu nome? Raoni. Raoni? É o Raoni. Tem partes dos veículos aqui, ao lado, certo? A gente observa aqui nas imagens, carenagens, enfim, né? O veículo branco sendo colocado no guincho. Policial Semione colhendo informações. Outro policial também aqui controlando o trânsito que desce no sentido para a Siderópolis. Vamos chegar mais aqui atrás, Carioca. Porque, não sei se ainda há outro veículo aqui para a frente. Tem outro veículo aqui, a caminhonete, né? Que, segundo informações, estaria descendo e entrar ali na vicinal. E acabou, infelizmente, tendo esse contratempo aqui. Tem como falar alguma coisa com a gente? Ainda não? Obrigado, Eusébio. Beleza, beleza. Muito obrigado. Vê se o comandante fala. Essa caminhonete também está fazendo parte. Quatro pessoas teriam ficado machucadas. Quatro pessoas e já foram conduzidas para o Hospital São José, da cidade de Criciúma. Policiais estão trabalhando. Então, vamos acompanhar aqui a reportagem. Outra carreta subindo lá. É um local onde a gente sabe que é um local muito perigoso. Inclusive, quando a gente subia para cá, conversava com o Carioca, né? Infelizmente, até pelo fato de ser uma subida aqui, é mais difícil. Mas, mesmo assim, eles andam em alta velocidade. Na descida, então, principalmente alta velocidade. E a gente já tem constatado alguns acidentes de trânsito aqui na Serrinha, em Siderópolis. Na parte da frente, combustível da caminhonete. Aqui, o outro veículo, né? De uma empresa que trabalha com controle de pragas. Vidro da frente quebrado, trincado. Parte de baixo do motor também bastante danificada. Colidiu de frente com outro veículo. Colidiu de frente com outro veículo. O outro veículo preto, que está na parte de cima também, na parte da frente. Então, foi uma colisão envolvendo esses veículos aqui. Quatro veículos, a princípio. Me parece que um já foi retirado. Quatro pessoas ficaram vitimadas. Ou três veículos e quatro vítimas. Mas, todas elas com ferimentos leves. Não houve ferimento grave. Foram conduzidas para o Hospital São José de Criciúma. Tchau. 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 Tchau.